Opa! Let's together, senhores! Não falam mais! Dangerous! Tem Chico e Trust! Olha o que eu faço! Hoje tem gente! Pô, cadê os vídeos, Durva? É, irmão, eu tive um pequeno problema A little problem Que chama-se A maldição da caixinha Não sei se você já teve isso Então... Eu comecei a fazer uma análise De tudo o que está acontecendo E eu descobri de onde veio esse problema Esse problema veio De um morador de rua Onde há 15 dias atrás Ele queria dinheiro pra tomar cachaça E eu acabei negando E aí ele falou, pô, você tem um cigarro pelo menos Meu irmão, não tem Vou ficar devendo pra você hoje Mais 15 dias de maldição E eu estou... Sem tempo, às vezes até de ir no banheiro Ó, já estou tomando buzinada Mas ninguém está andando aqui na frente Tá, 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 tá complicado, cara A vida está estranha E aí, galera, pô, esse fim de semana que eu ia fazer um videozinho Dia de las mamas Feliz dia das mães a todas É atrasado Não leva a mal, não É... Minha vovó, por parte de mãe Foi internada Ela teve um problema no destino Tem que passar por uma cirurgia Passa relativamente bem E aí... Pô, tem 90 anos, 89 Então, quer dizer É delicada pra caraca Minha veia ficou mal Toda aquela coisa que... Né? E aí você... Você não fica muito animada pra fazer as coisas, né? Você fica meio que... Down, tá ligado? Mas assim... Vai melhorar Eu tenho certeza que vai melhorar Vocês viram lá aquela matéria do... Do pessoal lá do 299 Que você olha lá no Fantástico e tal Você viu lá? É... Eu acabei não vendo Eu tava em Goiânia Eu, infelizmente, não... Não vi Mas eu sou um cara que não poderia andar nesse grupo aí, né, meu? Porque não deu 299 Então... Isso aí é muito triste Eu... Fico chateado Não tenho... Eu não tenho... Eu não tenho respeito dessas pessoas Eu não tenho Então, assim... Eu vi uns vídeos de como você comprar os seus 600 Como o pessoal fez e tal E... Principalmente esse pessoal que tem metade do canal em fake E a outra metade é iBot Sobra só 10 pessoas que assistem Porra, é do caraco Eu vou te falar que eu aprendo muito nesse tipo de canal Como comprar só 600 aí e tal E... Assistir um vídeo desse é a mesma coisa que você assistir assim O sucesso da vida profissional com o Chaves Clayton Um morador de rua Aí você pega o livro e você vai falar o que pra mim? Fala... Você vai ler... Ou por exemplo... Dica de pilotagem Dica de pilotagem tem um monte né? E aí eu gosto que desse monte... Aí o cara vem e pergunta pra mim Se o que o fulano falou tava certo E as vezes na cabeça do fulano tá certo Então, cada qual com cada qual Eu acho que todo mundo tem um jeito de se expressar Só que eu, por exemplo, eu tenho uma noção Que eu não posso falar sobre uma cirurgia Dar dicas de cirurgia no canal Dar dicas de medicamento no canal Porque eu não tenho conhecimento E nem tenho gabarito pra isso, né? Então o cara vai lá e dá uma dica Dá uma olhadinha no meu canal Não custa nada Pra de repente ter uma outra visão Só que, infelizmente, às vezes alguns vídeos Que tem umas coisas interessantíssimas Tem pouco view E ele não acaba não indo pra recomendado Porque às vezes tá até mesmo pela quantidade de likes que tem Então tem uma série de coisas E eu não vou fazer bot e nem fake Pra ficar dando like no meu vídeo pra ir pra recomendado Porque eu sou um cara profissional Eu sou um cara honesto e ético Então o que eu tenho no meu canal é meu Há já visto que se você colocar o meu vídeo lá e ir pros estatísticas Você vai ver que o meu vídeo, a grande parte, começa do zero Começa bem baixo e faz uma escada crescente Pergunta de moto, né? O que você acha dessa e dessa? Eu não andei em todas as motos Então fica difícil eu falar pra você Ah, é... Porque eu vou falar em base de uma revista Em base de um Google E você mesmo pode jogar no Google e ter sua própria conclusão Pode ser que de repente Pra mim Às vezes você fica boa Mas pra você, no tipo de vídeo você vai fazer Não vai ficar boa Pode ser que, meu Eu vou falar assim Às vezes ela Pô, cima no autódromo Não vai ficar mais legal Cara, eu andei um ano e meio quase na estrada Nunca tive nenhuma queixa com ela quase 750 Eu adoro Eu amei a moto Eu fui ter alguma noção de que ela era mais ou menos na pista Essas questões que você tem que saber Então assim Pra quem vai andar na estrada Não vai sentir as coisas que eu sinto na pista Suflaer, eu não quero Suflaer é muito gostoso Você gosta do Suflaer? Entendi Então assim, dicas de como você fazer seu canal Comprar uma GoPro Essa GoPro que você vai comprar Já vem um certificado que você é autorizado a ser vlogger Ou motovlogger do YouTube Se você comprar uma motinha Seja ela em parcelas ou não Mas que seja uma grana honesta Comprar sua motinha Ótimo Começa a fazer vídeo Com o seu Direito Com a sua pessoa Você não vai agradar a todos Mas vai ter uma galera que vai se identificar com você E você não é obrigado a agradar a todos Se você tentar isso também Você vai ficar louco Então você não pode ficar assim E meio que Assombrado da sua vida Então não vale a pena você fazer isso Porque não existe E agradar a todo mundo Essa que é a verdade Então você vai fazendo Aí você vai falar assim Porra, mas demora essa porra Demora pra caralho E às vezes você vai demorar tanto E não vai ter aquilo que você queria Aí eu vou te dar a dica, irmão É aí que você vai ganhar agora Pega essa mesma moto Viu que tá dando errado Comece no Tiozão uma vez por semana Vai Volta Vai Volta Foto no Insta Foto abraçado Foto não sei o que Aí começou Aí começa a se julgar com outros moto-formador Tá ligado? Comigo não dá muito negócio Porque eu não sou muito pop Tá ligado? Você pode fazer um double Igual o Rúgine faz com Ibra Tá ligado? Isso é bom também Eles ficaram amigos depois do YouTube e tal Depois de andarem junto Mas é uma técnica que dá muito certo também Que você começa a crescer junto Todo mundo junto Então vai pro seu, vai pro dele Vai pro seu, vai pro dele Morte súbita O que que é? Mas animal Fim do canal Uma coisa dessa, uma coisa desse grupo É fim do canal pra mim Aí é fim do canal Então essas são as dicas aí que você pode fazer Que é do caraco Dá certo Dá certo Dá certo Então galera É isso aí Você tem que tomar cuidado com as coisas Então tá bom senhores É muito feliz que eu não falo aqui Porque ele é muito perigoso Em Chico